Depois de uma semana de folga, o vídeo de retorno, o vídeo que a gente voltaria a trabalhar, ele tinha que ser forte o suficiente para trazer vocês para mais uma manhã juntos, manhã que antecede o retorno do Atlético aos Jogos, mas a gente vai falar sobre o assunto SAF, um assunto que gera muita curiosidade, um assunto que gera muitas dúvidas ainda, é um assunto muito novo no futebol brasileiro, se a gente for levar em consideração, são, sei lá, dois anos nesse processo de alguns clubes acertarem com seus grupos de investimento, com seus investidores, e muitos outros clubes vão acertar, ou pelo menos vão buscar esse acerto, mas até os clubes têm algumas dúvidas quanto a isso, e a natural torcedor tem esse tipo de dúvida. Então eu conversei com algumas pessoas envolvidas em outros projetos de SAF, obviamente ninguém do Atlético ia falar comigo, mas eles me esclareceram muitas questões, muitos pontos, a partir da negociação do Bahia com o Grupo City, que foi uma negociação que surpreendeu muita gente, muito pelos valores, o 1 bilhão de reais, a primeira negociação que atinge 1 bilhão de reais nesse aporte financeiro para ter 90% do controle do futebol do Bahia, faz com que tudo que aconteceu até agora seja deixado de lado e novas cartas na mesa sejam colocadas para as negociações que vêm daqui para frente, seja com o Atlético ou seja com qualquer outro clube que deseje virar SAF. Então fica até o final porque tem muita informação nesse vídeo, e tem esse entendimento de como o Atlético se encontra nesse momento de negociações intensas e tudo mais, de vários clubes buscando essa mudança de patamar financeiro através do investimento de certos grupos, sabe? Então deixa o like, se inscreve no canal, Evolução Piso e United Gincateau, tamo junto, meu irmão Arno Bach, tamo junto. Seguinte, rapaziada, a gente precisa entender o seguinte, o Bahia custou mais caro do que Vasco, Botafogo e Cruzeiro, esse é o primeiro ponto. Você tem ali 3 clubes que estão na suposta lista dos 12 grandes do futebol brasileiro, torcidas que, por pesquisa, são maiores que as torcidas do Bahia, e mesmo assim, o Bahia custou mais dinheiro do que esses outros clubes. E eu acho que é um ponto para deixar muito clube que se considera enorme alerta. Não vai ser torcida que vai trazer investidor, torcida óbvio que faz parte. Mas pelo que eu pude entender, esses grupos de investimento entendem o seguinte, uma torcida de 15 milhões e uma torcida de 2 milhões, a partir do momento que elas têm um time competitivo, elas vão ali preencher estádio de uma maneira parecida. Sabe? Então assim, o investidor que ele vem para o futebol brasileiro acertar o controle de um clube de futebol, ele não vem buscando o valor de sócio-torcedor, ele não vem buscando o valor de venda de camisa. Isso aí é ínfimo para ele. Isso aí é dinheiro de pinga para esses caras. Eles vêm buscando oportunidades de fazer dinheiro de verdade. Então, o que eu pude entender que é o diferencial do Bahia e que esses outros clubes não tinham muito, pelo contrário, tinham o inverso. Gestão. O Bahia é um clube que, de certa forma, ele tem uma organização. Essa organização, ela nunca conseguiu virar a chavinha ali ao ponto financeiro esportivo. Sabe? Foi um Bahia que investiu, talvez, mais do que em toda a sua história, né? Nas últimas temporadas. E não conseguiu fazer com que um clube se estabelecesse, pelo menos ali no meio de tabela de campeonato brasileiro. Mas é um clube que tem uma boa gestão. É um clube que sabe os próximos passos. É um clube que tenta sanar dívidas. É um clube que tenta ser minimamente organizado. Ou que Cruzeiro, Vasco e Botafogo não conseguiam ser. Então, esse valor a mais que o Bahia custou é um recado. Hoje, a gestão no futebol brasileiro é algo raro. Uma boa gestão no futebol brasileiro. Principalmente quando o assunto é eixo. Sabe? Você encontra melhores gestões no sul do Brasil, no nordeste do Brasil, do que propriamente dito no Rio São Paulo. Então, acho que esse é um ponto interessante da gente levar em consideração. e um ponto para o torcedor do Atlético ficar confiante. Beleza. Se gestão é um ponto que diferencia qualquer clube SAF para melhor, o Atlético é um dos clubes que mais tem essa capacidade de apresentar aos investidores. Olha, eu sou bem gerenciado. O projeto do Atlético é um projeto a longo prazo. O projeto do Atlético é um projeto que tem uma estrutura muito acima da média. Sabe? O Bahia foi vendido por esse valor, mas é um Bahia que não tem estádio. É um Bahia que não tem um CT como o Atlético tem. E essa estrutura faz diferença. É um Atlético que vem de superávit atrás de superávit. É um Atlético que vem conseguindo botar jogadores na Europa constantemente, algo que o Bahia não faz. Então, olha como o Atlético tem cartas na mesa para chegar para qualquer grupo de investimento e falar o seguinte. Fulaninho de tal, senhor gringo, eu tenho esses argumentos aqui, eu tenho essas credenciais aqui, eu tenho essa capacidade de gerar valor aqui, muito maior que desse outro clube aqui e desses outros clubes aqui. esse clube valeu 1 milhão por 90%. Eu acredito que eu consiga te oferecer o desconto que é 45% do meu clube eu te vendo por 1 milhão e meio. Ou 51% do meu clube eu te vendo por 1 milhão e 600. Isso é um valor chutado, tá? Mas vocês entendem como você não tem mais o argumento de a SAF do Atlético pode ser cara? Não tem mais esse argumento. O Bahia tirou esse argumento. O Bahia criou uma questão para o Atlético que é poxa Atlético, agora você pode negociar em paz. Porque você tem mais argumentos que eu, você tem mais credenciais que eu. Quem via o Shark Tank no Casimiro vai saber o que eu estou falando. O Bahia foi lá, ele apresentou XXX. Ele ficou falando ali 2 minutos e convenceu os investidores. O Atlético, se quiser, pode ficar falando 20. Isso não é um demérito ao Bahia. É um mérito a tudo que o Atlético vem fazendo, sabe? Aí você parte para um ponto que é importante também dentro dessa história toda, que é o controle do futebol. O Bahia vendeu 90% do controle do futebol. O feedback que eu recebi, não de, repito, não de pessoas que estão envolvidas na negociação do Atlético, infelizmente eu não tenho esse contato, mas o feedback que eu recebi de pessoas ligadas a esse mercado de SAF, a esse mercado de negociação, é que é muito difícil fazer o que o Petralha falou, que é negociar 45%, 46%, 47%, 48%, 49%. O investidor que vai chegar, vai proporcionar um investimento absurdo, vai proporcionar uma mudança de patamar financeiro, ele vai querer ter o controle do futebol como um todo. Pensa, tu vai botar um bilhão, um bilhão e meio, e vai ser só mais uma voz forte dentro do futebol do Atlético? Não faz sentido, sabe? Então assim, a questão do controle do clube vai precisar ser reavaliada. O Atlético, ele pode não negociar 90%, mas me falaram que é muito improvável que essa negociação ela parta de menos de 50% por parte de qualquer grupo de investimento. Porque independente do que você tem ali de relação dos investidores com o clube, e eu, por exemplo, já enxergo algo mais passional, por exemplo, na negociação do TES, Dextor e Botafogo, esses caras eles vêm para o futebol brasileiro para fazer dinheiro. Esses caras eles vêm para o futebol brasileiro para gerar money, para gerar cash. Esses caras não estão pensando em ganhar Libertadores. Aí você vai me perguntar, pô Tiago, mas ganhar Libertadores não valoriza o Atlético? Cara, sendo bem sincero com vocês, feedback eu recebi que não necessariamente. Que esse trabalho ele vai ser feito em 20, 30, 40 anos. Então assim, ganhar Libertadores em 2022 é algo que faz pouca diferença, levando em consideração que o investidor que chegar no Atlético ele vai ter a seguinte perspectiva. Se não ganhar agora, vai ganhar depois. É questão de tempo. Se não ganhar agora, vai ganhar depois e tá tudo bem. Sabe? Então assim, ele vem fazer cash. Então não adianta ele chegar aqui e ele ter uma porcentagem menor de qualquer fonte de lucro. O cara ele vai querer ter o controle. Total não, mas vai ter o controle parcial, pelo menos ali da maneira como o Atlético faz futebol. Então eu acho que esse é um ponto importante também. me falaram assim que o Atlético é um clube que realmente ele tá bem encaminhado pra ver a SAF pelos skills que ele tem, né? Pela estrutura que ele tem, pela gestão que ele tem, pela capacidade de negociar jogadores pro futebol lopeu que ele tem, pela capacidade de prospecção, de revelar a gente, sabe? Então isso tudo, no final das contas, conta mais do que uma torcida ou qualquer exposição que um clube do eixo pode ter. O Atlético, ele tem... Ele tá sendo muito bem assessorado, pelo que me falaram ali, mas essa questão de acharem o Atlético, um clube caro, não tem mais chance. Tudo mudou. Agora vai ser uma guerra de ego no futebol brasileiro. Você acha que o Santos, que é um clube que busca virar SAF, vai aceitar ser do mesmo valor do Bahia? Você acha que, sei lá, o Inter, se em algum momento resolver virar SAF, ele vai aceitar ser do mesmo valor do Bahia? Não vai, bicho. Não vai, não vai, não vai. Então, assim, pode ter facilitado pro Atlético e dificultado pra outros clubes. Porque, assim, você vai começar a criar uma rota de colisão com algumas torcidas que se acham maior do que outras, sabe? E sendo que, no final das contas, essa suposta tradição, esse suposto incentimento de grandeza, ele vale muito pouco nessa onda de negociados. Sacou, rapaziada? Tamo junto é nóis. Qualquer dúvida, vocês podem encher aqui. Tentei ser o mais claro possível. Não sei se eu esqueci de algum fator, mas esse assunto SAF, ele é sério, ele é crítico e eu tô tentando me informar das maneiras possíveis, das realidades dos outros clubes e tentando trazer pro universo Atlético. Valeu? Tamo junto. É a leis.